Vamos conversar, me diga o que você sonhou Meu sonho eu vou lhe contar Papai, eu sonhei com sorvete, sorvete de amendoim A gente tava na floresta, foi um esquilo Jogou pra mim, sumi pra ver a casa dele Ele mora no gerivar Papai, você precisa ver A casa é bonitinha, dá pra nós morar Filhinha, mas que sonho doido Parece até quando papai Sonhei que eu era um macaco De galho em galho, não parava mais Botava você no colo Pra gente poder viajar Você me abraçava forte E só me largava quando via o mar Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah Já só me atreommi, eulardaniai O que é isso aí? Não é isso. É isso aí? É isso aí?